Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Inter vence o Oeste no Beira-Rio e volta ao G4 da Série B. Brasil de Pelotas perde para o ABC. Atlântico vence a CBF em Erechim e se isola na liderança do futsal estadual. E na entrevista, vamos falar do Projeto Aurora. Ufa, choro cubaca, hein? Precisando de boas notícias, a noite passada do Internacional foi cheia delas. O estádio teve bom público, o time jogou bem e determinado a vencer o jogo e as forças ocultas que se colocassem no caminho, o resultado foi positivo contra o Oeste. Desde cedo, o Inter partiu para o ataque e não foram poucas as tentativas de furar o bloqueio do Oeste. A equipe paulista até que tentou assustar, mas não levou perigo à meta de Danilo Fernandes. E o Colorado continuava insistindo em busca do primeiro gol, exigindo difíceis defesas do goleiro Rodolfo. Foi preciso 44 minutos no primeiro tempo para Sacha marcar e desafogar o grito represado do torcedor. Inter 1 a 0. No segundo tempo, o time da casa continuava a atacar. E foi assim, com persistência, que o segundo gol veio. O Endel amplia e garante a vitória que deixa o Inter no G4. Alívio no Beira-Rio. É, mas nem tudo são flores, porque a maré de azar pode não ter chegado ao fim para os lados do Beira-Rio. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Inter esta manhã pelo tumulto entre as torcidas organizadas e policiais militares após o empate em 1 a 1 com o Criciúma. O julgamento é nesta sexta-feira, 11 da manhã. Além da multa de 100 a 100 mil reais, o clube pode ser punido com a perda do mando de campo por até 10 jogos. Casualmente, os dois últimos jogos fora de casa, o Inter perdeu. E no Beira-Rio, foram duas vitórias. Vamos falar agora de Brasil de Pelotas, porque o Brasil de Pelotas foi a Natal e enfrentaram o ABC. Só que o time Potiguar vinha de oito derrotas consecutivas, mas conseguiu interromper essa série. Os donos da casa começaram levando perigo a meta de Pitol nesta cobrança de falta por GG. Agora, Bocão recebe pela direita, avança e cruza na cabeça de GG. ABC 1 a 0 e festa alvinegra no frasqueirão. Antes de acabar a primeira etapa, Pitol ainda teve que se esticar para defender o chute de Levi. E o ABC continuou levando perigo a meta chavante. GG de pé esquerdo arrisca e Pitol salva. E terminou assim, ABC reencontrando a vitória e Brasil marcando o passo na tabela. Fechando a 12ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal, dois clássicos gaúchos. A Laf de Lajeado bateu a Soeva lá em Venâncio Aires. E o Atlântico, jogando em casa, venceu a poderosa ACBF de Carlos Barbosa. Sobre esse último jogo, você confere mais na reportagem da TV Bom Dia. O Atlântico começou o retorno da Liga Gaúcha de Futsal com um clássico. O time de Erechim recebeu a ACBF em uma partida eletrizante e que lotou o ginásio do Caldeirão do Galo. Com a bola rolando, um jogo de intensidade com as duas equipes buscando o gol, mas cometendo muitas faltas. Tanto que ambas terminaram a primeira etapa no limite, com cinco faltas para cada lado. Ainda assim, houve espaço para lances bonitos e boas defesas dos dois arqueiros. Mas foi somente perto do fim do primeiro tempo que a rede balançou. E a favor do Galo, Queque abriu o marcador aos 16 minutos. Um jogo muito disputado, mas claro, com lances muito belos. Assim foi o Atlântico e a ACBF aqui em Erechim, principalmente no segundo tempo, quando as duas equipes buscaram a vitória incessantemente. No segundo tempo, a partida manteve a intensidade e logo aos dois minutos, a ACBF buscou um empate com Michue. Mas a reação dos laranjas durou pouco. Aos quatro minutos, Queque marcou novamente e recolocou o clube erechinense na frente do placar e do campeonato. Dando números finais à partida, Atlântico 2, ACBF 1. O Galo agora é líder isolado com 29 pontos. Três a mais que a CIF de Ibirubá, segunda colocada. A ACBF ocupa apenas a sexta posição com 19 pontos. E a décima terceira rodada já começa hoje à noite, às 8 horas, com AES, Sobradinho e Bento Futsal. Mas por hora, vamos conferir os resultados e a classificação da Liga Gaúcha com o fechamento da décima segunda rodada. Na sexta-feira passada, o Guarani de Espumoso, que estava em franca ascensão na tabela, perdeu em casa para a AES de Sobradinho e caiu na classificação, 4 a 2. No sábado, três jogos movimentaram o torneio. Em Tapera, a Atecel de Caxias tomou outra goleada, dessa vez para o América, 9 a 2. Já em Seubac, a Abelk, de Boa Vista do Buricá, começou a reagir e venceu a SASE por 3 a 1. Vice-líder do campeonato, a ACIF conquistou outra vitória, dessa vez recebendo o Bento Futsal em seu ginásio, 4 a 3. E na noite de ontem, a Asoeva tinha tudo para tentar assumir a liderança, mas foi surpreendida em casa para a LAF de Lagiado, 3 a 2. Resultado importantíssimo para a equipe do Vale do Taquari. E fechando a rodada, o Atlântico venceu o Clássico contra a ACBF. Na classificação, o Galo de Erestim segue na liderança da competição, com 29 pontos em 36 disputados e apenas uma derrota até agora. Em segundo, vem a ACIF de Ibirubá, com 26. A Asoeva, mesmo com a derrota, está em terceiro com 25. O América de Itapera subiu na tabela e agora está em quarto com 21. A LAF também se recuperou e já está em quinto, junto com a ACBF e a AES. O Guarani de Espumoso caiu de terceiro para oitavo em três rodadas. E, em último, segue a ATCEL de Caxias do Sul, com apenas uma vitória em 12 jogos e nada menos que 65 gols tomados. A pior defesa do torneio. Trabalhar o desenvolvimento da cidadania e a inclusão social por meio da prática do esporte. Essa é a proposta do projeto social Joga Aurora, desenvolvido pela Universidade Fevale, em parceria com a Prefeitura de Campo Bom e a Nike. Cerca de 100 alunos de 7 a 12 anos da Escola Municipal Edmundo Strasburger, lá de Campo Bom, realizam atividades multiesportivas e de lazer no turno inverso ao escolar, de segunda a quinta-feira. E, para falar mais detalhes sobre esse projeto, estamos aqui com o professor Marcelo Marques Soares, que coordena o projeto Joga Aurora e que vai nos falar um pouquinho mais, por favor, sobre esse projeto. Boa noite. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos o convite. O projeto Joga Aurora, então, é uma iniciativa da Universidade Fevale, com o apoio da Prefeitura de Campo Bom e da empresa Nike. Nós estamos desenvolvendo esse projeto lá no município de Campo Bom, na Escola Edmundo, para fomentar o bom hábito que é a prática do esporte. Desenvolver com crianças de 7 a 12 anos a oportunidade de desenvolver prática do esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento da cidadania. E, no caso, esse projeto, atualmente, ele é só, somente para os alunos dessa escola? Sim, nós estamos iniciando um projeto em Campo Bom. A ideia é que ele tenha uma longa durabilidade, mas nós iniciamos na Escola Edmundo Strasburger a partir de uma pesquisa onde temos um grupo grande de crianças em estados de vulnerabilidade. Então, nós estamos iniciando o projeto nesta escola. Pois é, a gente conversava um pouquinho antes do programa e tu me contavas sobre justamente esse bairro, né? Onde está o colégio e onde essas crianças, então, desenvolvem esse projeto. É um bairro, realmente, de uma vulnerabilidade social muito grande? Sim, é um bairro em Campo Bom, onde nós temos vários locais de invasão. Então, são crianças que não têm pais, são pais adotivos, que moram em lares promovidos pelo município. Então, a instituição, preocupada com essa demanda de pessoas carentes, crianças carentes, organizamos esse projeto para que possa, no contraturno, oferecer atividades lúdicas e que possam despertar na criança o hábito da prática do esporte. E que atividades são essas? Que modalidades que a gente tem lá no projeto? Esse projeto, ele atende de segunda a quinta-feira. A gente trabalha com as modalidades do andebol, do futebol, do futsal, do basquete, do vôlei, do atletismo. Ele não é um projeto que visa a competição, e sim a integração e o desenvolvimento de bons hábitos pela prática do esporte. E hoje, o projeto atende cerca de 80 crianças, é isso que tem espaço ainda para mais? Isso, nós estamos atendendo hoje 80 crianças, mas está previsto, a partir de agosto, que nós vamos atender 117 crianças, quase 100% do público da escola. Esse projeto, tu também me falavas antes, que ele, no Rio Grande do Sul, ele é inédito, só acontece lá em Campo Bom, mas em São Paulo já tem algo parecido. Isso, esse é um projeto da universidade, com o apoio do poder público do município de Campo Bom, mas também com o apoio, com o aporte do poder privado da empresa Nike, que tem um projeto social em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul ele é o pioneiro. Nós iniciamos esse ano um projeto pioneiro, em Campo Bom, porque era uma das necessidades de buscar um local onde tem uma vulnerabilidade grande. Campo Bom, naquele bairro, naquele local, naquela zona, o projeto entrou como uma luva para sanar esses espaços ósseos das crianças, que possam oferecer bons hábitos. E o esporte talvez seja a ferramenta mais apropriada para que as crianças possam desenvolver o gosto pela prática do esporte. Para finalizar, professor, eu queria saber, o senhor estava me contando a respeito desse envolvimento da empresa, que não é só uma empresa que busca o patrocínio em si, só o dinheiro, tem o envolvimento dos funcionários também do escritório. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Uma das necessidades do fomento do esporte é que a empresa, ela também tem os embaixadores comunitários, ou seja, os funcionários, eles vão junto com o projeto, participam com o projeto, para que possam aproximar a sua realidade das crianças de vulnerabilidade. Isso tem sido muito bom porque as crianças têm se identificado muito. Então, além dos professores da universidade que trabalham com as crianças, também nós temos a possibilidade dos funcionários da empresa estar lá presente, brincando, participando das aulas. Isso tem agregado um valor muito grande de identificação das crianças com esses profissionais. Que legal. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pelo projeto. Sucesso. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Vamos para as águas agora, porque no Mundial de Natação, que ocorre lá em Budapeste, o Brasil levou mais uma medalha, dessa vez de prata. João Gomes Júnior fez o segundo melhor tempo da final dos 50 metros nado-peito e faturou a medalha de prata. Ele só ficou atrás da sensação Adam Peet. O britânico que ficou com ouro bateu o recorde mundial da prova, fazendo 25 segundos e 99 centésimos. É a primeira vez que um nadador consegue completar os 50 metros-peito em menos de 26 segundos. Já João Gomes fez a segunda melhor marca da história da prova, 26 segundos e 62 centésimos. Essa é a sexta medalha que o país conquista no Mundial de Natação na Hungria. Agora, a Natação Paralímpica. Dois jovens gaúchos se preparam para mais uma importante competição brasileira da modalidade. Os atletas foram descobertos em um projeto social voltado para o paradesporto e a repórter Clarissa Lima foi lá conferir. O nevoeiro sobre a piscina térmica ocorre em dias frios. E é nesse clima de inverno que Jonathan e Alexandre treinam para a etapa final do circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica, que ocorre de 4 a 6 de agosto em São Paulo. Eles contam com o apoio da técnica Fernanda. Prontos? A professora descobriu o potencial dos meninos por meio da Associação Esporte Mais, entidade sem fins lucrativos voltada ao paradesporto que ela ajudou a criar. Eles estão aí, eles são atletas do paradesporto gaúcho, já de projeção nacional, já competindo em competições importantes, de âmbito nacional e temos também no âmbito internacional. Jonathan, de 18 anos, exibe com orgulho as suas inúmeras medalhas. Oportunidade e superação marcam a trajetória deste atleta diagnosticado com deficiência intelectual. Eu aprendi a nadar numa piscina pública primeiro e depois eu vim nadar que através do olhar da professora que me incentivou, eu consegui perceber que eu posso ser um atleta e venho conquistando as medalhas a cada dia, com esforço também. Eu me aceito como eu sou, no começo foi difícil, a parte complicada de se aceitar, mas depois a gente vê que a gente pode ser normal e alcançar tudo aquilo que os outros alcançam, as pessoas ditas normais alcançam. Com o mesmo diagnóstico, Alexandre, de 16 anos, também venceu muitos desafios. Ele mora com a mãe e dois irmãos em uma comunidade carente e violenta da capital. Emocionado, conta que a natação salvou a sua vida. Eu acho que não estaria nem vivo. Mas eu estava indo para um caminho que ia morrer. Caminho da violência, das drogas? Mas o importante é que tu superou isso, né, Alexandre? Na verdade, tu teve aí uma segunda chance e tu tem um potencial, tu tem um talento nato para isso? Eu acho que eu tenho, por causa que quando eu entro na piscina, eu quero fazer o melhor de mim, quero ser melhor que eu sempre, não melhor que os outros. E o plano de jogo fica por aqui. Mas antes, um beijo especial para todos os vovôs e vovós pelo dia de hoje, em especial para o seu Mário. Na sequência, você assiste o Panorama e a gente volta amanhã neste mesmo horário. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho